Cleiton tem 3 anos de idade. É pensando na saúde dele e de todas as crianças com idade inferior a 5 anos que as unidades básicas de saúde da zona urbana e dos distritos de Ibitu e Alberto Moreira vão abrir nesse sábado das 8 da manhã às 5 da tarde. É o município de Barretos participando da abertura da campanha nacional de multivacinação. A campanha tem a finalidade de atualizar as vacinas do calendário que estiverem faltando nas cadernetas das crianças. Agora nesse sábado a gente vai estar aberta todas as unidades básicas de saúde estarão disponíveis o acesso para vacinação e atualização de caderneta de vacina. Todas as vacinas da grade de vacina estarão disponíveis. É muito importante que os pais ou responsáveis levem obrigatoriamente a caderneta de vacinação da criança. Muito importante que as mães levem porque o profissional de saúde vai avaliar se tem alguma vacina em atraso ou alguma vacina que vai vencer naquela semana e a criança precisa estar tomando para que a gente possa vacinar. Não vai ser vacinado sem caderneta de vacinação. A gente precisa desse comprovante. Portanto, o Mano Zé Gotinha quer as crianças de até 5 anos na campanha de multivacinação nesse sábado. Com vocês, Zé Gotinha e sua turma! Ei, galerinha, sou eu outra vez. Se ligue no recado que eu tenho pra vocês. Pra ficar protegido, não pode vacilar. Leve a caderneta para atualizar. 24 de agosto, se ligue no meu irmão. É hora de voltar ao posto de vacinação. Quem tem menos de 5 anos tem um encontro comigo. Zé Gotinha, nosso grande amigo. Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. Uma campanha que a mãe do menino Cleiton sabe da importância. No momento do jeito que anda, tudo, as doenças, tudo, a vacina é bom para as crianças e bom para os pais também, né? No momento, né? Sempre dê a vacina porque é melhor prevenir do que remediar, né? Acho que já tem um encontro de vacina. Ok. É. É. Vou fazer a próxima vez. Vai fazer o quê? É. E aí É. O que é isso?